Pessoal, bom dia. Você tá bom, meu filho? Vamos falar sobre inglês? Inglês na roça. Eu acho que eu não vi nenhum vídeo até agora de professor ensinando na roça. Seria bom, seria interessante, mas não é o vídeo de hoje, pessoal. Pra quem é intercambista, futuro intercambista, vai ficar um pouco decepcionado, mas fique no vídeo, tá bom? Então, é o seguinte, te venderam a ideia de que o inglês vai te deixar mais inteligente. Também me venderam essa ideia aí. Não fiquei não, pessoal. Tá bom? Quer ficar inteligente? Vai aprender latim, tá? Outra coisa é que o inglês é muito importante. Pra algumas coisas, vai ser importante. Mas pra mexer com bicho, com plantas, pra rezar, fazer penitência, precisa não. Tá bom, pessoal? Então, e o inglês pras crianças? A gente pensa nas crianças também, né? Infelizmente, não é ensinado o latim mais pras crianças. Não é ensinado as artes, a contemplar o belo. As virtudes, até fazer penitência. Criança também pode fazer pequenas penitências. Ensinar um instrumento. Pessoal, nós perdemos a boa educação, né? Inclusive, educação cristã, né? Bença pai, bença mãe, bença tio. Muita coisa nós perdemos. Perdemos muita coisa e nos iludimos com muita coisa. Nos iludiram, né? Nos enganaram. O pessoal é bom nisso. E é bom também, a imagem está um pouco borrada aqui, tentando focar, nos negaram, né pessoal, também, a possibilidade de aprender a pensar direito. Você sabe pensar, pessoal? Infelizmente, nós não tivemos uma educação nos moldes de São Tomás de Aquino. Nós não tivemos uma educação para sermos santos, pessoal. Educação que nos leve a ter vontade de rezar. A vontade, ter vontade de servir o próximo, de ir amar a Deus. Deus, de amar a igreja, os mandamentos de Deus. Então, o que acontece? O tempo passa e você vê que você hoje vive, respira e trabalha em coisas que não fazem sentido. E se você trabalha em coisas que não têm sentido, sua vida não tem sentido. Como é que você vai ser santo? Sábio? Douto? Fazendo coisas que não fazem sentido. Ou faz sentido na sua cabeça. Porque às vezes a pessoa acha que você está fazendo algo que tem muito valor. Se ela parasse um pouco para refletir e ver que muitas das coisas que ela faz não têm valor, não têm sentido. Está fazendo sem pensar. E por quê? Porque não aprendeu a pensar. Não ensinaram a pensar. Não ensinaram e não deram aquilo que era importante para ela na infância. A valorizar aquilo que é importante. E agora está aí. Gastando tempo, dinheiro, dando atenção, valor, para muitas coisas que não ajudam em nada. Só leva à idolatria. Só leva ao sofrimento e até ao desespero. Então, como aprender inglês? A pergunta não é essa, né? A pergunta é como aprender as coisas de Deus, pessoal. Inglês? Para que agora inglês? Para que ter conhecimento dos doutores das universidades? Se você entendeu que o caminho que leva à verdade que leva à felicidade é Cristo é hora de parar um pouco mudar as metas em vez de aprender inglês vai aprender o latim entendeu? Mas é isso, pessoal. É só uma reflexão rápida tá bom? fica com Deus aí fica com Nossa Senhora esquece o negócio de inglês para um pouco quanto mais você parar para... às vezes a pessoa tem uma impressão errada que parar para pensar é perda de tempo não quando você para muitas vezes você está ganhando tempo entendeu, pessoal? Então é isso fique com Deus e com Nossa Senhora é isso que você está ganhando e isso Obrigado.